A operação foi realizada numa loja de luxo de roupas femininas no setor marista em Goiânia. A fraude foi identificada em máquinas de cartões de créditos. Os valores dos impostos das vendas não eram repassados. A loja se utilizava de máquinas de cartão de crédito em nome de terceiras pessoas para assim camuflar o real montante movimentado pela loja e assim deixar de pagar os tributos devidos. Antes disso, para comprovar o não pagamento de impostos, uma equipe do Fisco fez compras na loja. Fomos na loja, efetuamos compras lá com o pessoal da nossa inteligência e verificamos que eles não emitiram a nota fiscal do produto comprado e além disso as máquinas onde foi passado o cartão de crédito não pertenciam à loja e sim a um CPF e na outra compra que foi efetuada pertenciam a um CNPJ de terceiros, que não era da loja. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas as máquinas de cartão de crédito e diversos documentos para se analisar qual é o real montante dessa sonegação praticada pela empresa. As investigações que começaram em setembro do ano passado apontaram na época que nas maquininhas em nome de terceiros foi passada a quantia de 3 milhões de reais, o que representa cerca de meio milhão de reais em impostos não pagos. A gente vai cobrar o imposto, né, mais a multa que chega a 100% do imposto. Obrigado. Obrigado.